Independente do caô, MC Melo na voz Totalmente por amor Tô procurando não me envolver com qualquer um Desculpa e não venha, é que eu tô procurando amor Em pleno século da putaria Não sei se eu vou encontrar, tudo bem, pode ir embora Sei que uma hora vai chegar, alguém que vai fechar da hora Que vai tá comigo, na marcha do progresso Que vai tá comigo, na lama ou no sucesso Que vai tá comigo, independente do caô Totalmente por amor Que vai tá comigo, na marcha do progresso Que vai tá comigo, na lama ou no sucesso Que vai tá comigo, independente do caô Totalmente por amor Vai tá comigo, na marcha do progresso Que vai tá comigo, na lama ou no sucesso Que vai tá comigo, independente do caô Tô procurando não me envolver com qualquer uma Desculpa aí novinha É que eu tô procurando amor Em pleno século da putaria Não sei se eu vou encontrar Tudo bem, pode ir embora Sei que uma hora vai chegar Alguém que vai fechar da hora Que vai tá comigo Na marcha do progresso Que vai tá comigo Na lama ou no sucesso Que vai tá comigo Independente do caô Totalmente por amor Que vai tá comigo Na marcha do progresso Que vai tá comigo Na lama ou no sucesso Que vai tá comigo Independente do caô Totalmente por amor Que vai tá comigo Na marcha do progresso Que vai tá comigo Na lama ou no sucesso Que vai tá comigo Independente do caô, totalmente por amor Independente do caô Emissimelo na voz Independente do caô, totalmente por amor